Opa, o que é o estúdio? Opa, o que é o estúdio? A gente tem uma banda de amigos de infância, a gente toca junto desde os 13 anos, hoje é um dos dias mais doidos, mais importantes da nossa vida, a gente veio começar um processo de uma gravação de um disco. Eu acho que nem se eu já tivesse ganho eu viveria sem toda essa vontade de voar que tem nessa caminhada que eu fiz virar estrada e que me faz sentir tão bem. Um dia eu sei que a gente ainda vai rir de tudo isso, eu sei que eu vou querer voltar pra fazer com o mundo igual. Talvez não seja fácil tirar do coração e pôr na sola do sapato e ver que todo mundo acha que você tá errado. Tem que acreditar numa certeza que é só sua, fazer isso virar música e seguir sempre focado e sempre conviver com a incerteza do momento de se lutar pra ser quem é. Eu luto faz tempo, mas é que a minha escolha é só minha e eu escolho que já é hora do voo que hoje o céu já fez silêncio. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar Eu acho que nem se eu já tivesse ganho eu viveria sem toda essa vontade de voar que tem Nessa caminhada que eu fiz virar estrada e que me faz sentir tão bem Um dia eu sei que a gente ainda vai rir de tudo isso, eu sei que eu vou querer voltar pra fazer Tudo igual Talvez não seja fácil tirar do coração e pôr na sola do sapato E ver que todo mundo acha que você tá errado Tem que acreditar numa certeza que é só sua, fazer isso virar música e seguir sempre focado E sempre conviver com a incerteza do momento de se lutar pra ser quem é E eu luto faz tempo, mas é que a minha escolha é só minha e eu escolho que já é hora do voo que hoje o céu já fez silêncio. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar Eu acho que a gente segue um sonho e não quer mais voltar Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho E não quer mais voltar Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho E não quer mais voltar E ainda bem que a gente seguiu o nosso Nada mais, nada menos do que 600 milhões de streams do álbum inteiro Obrigado por ser um sonho Que delícia Esse é o nosso sonho É isso aqui, é isso aqui que faz a gente estrear É isso aqui que faz a gente estrear Obrigado, obrigado Esse é o nosso sonho Seja bem-vindo aí Atitude 67 Obrigado 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 Obrigado